Mad respect, pá. Sabes que há umas vodkas, há umas vodkas, vou dizer, há umas vodkas. Há uns desefetantes de mão que me chamam a vodka. Eu sei. Agora sim. Agora já te vai dar aquele... Agora sim. Mas eu também estava aqui e via conosco que és baruto. Não, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Um é a conta que Deus fez. Já estava lacrimejei um pedaço. Também eu estou a pensar na ressaca. Na ressaca? Ai, é horrível. O sério? O sério é na ressaca, perceba? O sério é na ressaca. Espera. Dá-me água, pá. Senão eu vou estar a falar e... Senão eu vou estar a falar e vai ser horrível. Calma. Calma, calma que eu já fiz. Eu já fiz isto noutras vezes. Relampada. 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 E, de facto, levei uma relampada ainda agora. Coupa ali do Fábio. Representante do nosso patrocinador desta temporada. A Red Bull. Give it up for Fábio. Obrigado. Uma bad influence para aqui para o host da relampada. Já levei a relampada da vodka. E enfim, levei uma relampada que de repente tem duas convidadas com o mesmo nome. É verdade. E vai ser um bocado complicado distinguê-las e falar com elas e dizer Caruana! E depois... Diz, diz o quê? Então vamos decidir daqui a pouco qual é o nome diferenciador entre elas as duas. Mas vamos ao que interessa. Sejam bem-vindos à Relampada. E vou apresentar as minhas convidadas de hoje de uma maneira diferente. A primeira Caruana Caldeira... Não vou dizer primeira, a segunda é um bocado complicado. Uma das Carolinas Caldeira. Escreve coisas e cheira livros. É a boss do Fractal Funchal Fest, juntamente com o Vicente Spinoa. É guionista. Escreveu para o musical Snow Queen. Foi autora do texto O Gigante para os 600 Anos 600 Músicos. Também escreveu para Peça. Acho que foi Peça. O Ano da Morte de Ricardo Reis. Fiz a adaptação. Fizeste a adaptação. Digamos que é criadora de esqueletos. Porque os textos para teatro são para esqueletos, não é? Esqueletos. E convosco uma pessoa que não acredita no conceito quase maldoso da perfeição. E como é que eu sei disto? Porque eu fui ver aqui o Coisa do Teatro Baltas Adigas e está aqui. É a Carolina Caldeira. E é verdade? Uma boa fonte de informação. E guardas as tuas coisinhas todas do teatro. E a minha outra convidada é uma vandalista. Vandalista? É vandalista que se diz, não é? Uma artista. Sim. Da Vanda Luiz Mignon. É a Creative Director da Bath Stage. E também, já foi em tempos, lead singer da banda You Black and Blue. E é uma pessoa que escreve nas ruas. Por exemplo, escreve em duas pedras. You Rock. Não. You Rock. Em duas pedras. Conversa entre duas pedras. Se vocês passarem por uma paragem de autocarro também poderão ver Por ti mais vales para a sentada. Em qualquer linha tracejada poderão encontrar também Cortar pelo tracejado. Ou então em qualquer espaço com flores. Onde flores eu vaso. Carolina Caldeira. Foi grande esta introdução e não sei se acertou. Mas sejam bem-vindas ao Relampada. Obrigada. Vocês já descobriram que o host aqui não é boa pessoa. Quer dizer, até pode ser, mas com álcool à mistura. A minha primeira pergunta é Como foi descobrir uma pessoa homónima da mesma onda artística e vibratória? Ainda estamos a decidir se isto é um surto psicótico ou não. Exato. A Carolina tem a teoria que isto é um surto psicótico. Uma de nós é ficcionada. E entretanto também estudámos as duas psicologias. Sim. É muito. Ok. Temos muita coisa. Temos esse universo sempre presente. Analisar o que é que se passa. De perceber se estamos com a cabeça nas nuvens ou na terra. Se isto é real ou não. Sim. Coisas básicas como isto é real. Ainda estamos a tentar perceber. Mas até agora existimos as duas. Eu acho que nós existimos mesmo porque vocês estão aqui. Exatamente. Mas atenção que o anfitrião está com álcool à mistura já. Portanto não sei se... Até eu nem tenho a certeza. Mas eu acho que o resto da malta tem. Eu acho que é real. Eu acho que é real. Mas foi muito divertido nos conhecermos. E foi muito fácil. Podia ter sido estranho. É estranho. É sempre estranho. Eu acho que seria ainda mais estranho se nós não nos dessemos bem. Sim. É verdade. A Carolina caldeira. Ah mas não é muito fixe. Ainda ontem ela olhou. Ela pagou-te o cartão. E ela assim. Não te faz confusão tu veres o teu nome no cartão de outra pessoa. E eu. Agora já não. Agora já não. Tem sido muito divertido. Tem sido muito estranho. Mas muito divertido. Muito fixe. Muito fixe. Vocês conheceram-se no âmbito do fractal. Correto? Tu contactaste. Portanto... Vamos diferenciar agora as caroenas. Sim. O que é que eu te posso chamar? Carolina caldeira do fractal. Carolina caldeira do fractal. Parece-me bem. Então pode ser Carolina do fractal. Sim. Desde me chamas Ana Carolina. Que isso não combina com ela. Não gostas do Ana portanto? O Ana acho que é o redutor da minha pessoa. Ok. E foi o teu pai ou a tua mãe que decidiu para o Ana? Eu acho que os meus pais queriam que eu tivesse um nome muito anos 80. E felizmente o meu avô entreviu e sugeri Carolina. E então ali manteve-se a força dos anos 80 com o Ana. De ter que ter os nomes e... Mas eu acho que foi a minha mãe. Acho que foi a minha mãe. Era Joana Carolina. Era pior. Era pior. A Ana Carolina é um bocadinho pior. Está bem. Mas fica a Carolina do fractal. Carolina do fractal. Carolina do fractal. Carolina do fractal. E tu, Carolina, artista, backstage, não sei. Eu sou Carolina Marcos. O meu segundo nome é Marcos. Carolina Marcos. O que é meio estranho também, não é? Tipo meio ambivalente. Pois, exato. Não sei. E quem foi o culpado? A tua mãe e o teu pai? O meu pai queria que eu me chamasse Alexandra. Ou Carolina. Não. O meu pai queria que eu me chamasse Carolina Carlota. E a minha mãe disse, ou um ou outro? Carolina Carlota. E ela disse, ou um ou outro? Olha aí, olha aí. Já, obrigado. Breakfast of the champions. Breakfast of the champions. Tchau, tchau. A Carolina Carlota, eu já disse. Só um. Obrigado. E ele, ok, então vai Carolina e Marcos da parte dele, que ele se chamava Romano Marcos. Então, olha isto. É a combinação que temos. E então eu posso te chamar de Carolina Marcos? Não. Acho que é giro. Eu gostava. É bonito. Nunca me chamaram Marcos. Ok, então Marcos e Carolina do fractal. Está bem. Ok, vamos ao que interessa. Então, Carolina Fractal. Fala-me do fractal. Como é que também chegaste à Carolina Marcos? E como é que foi todo o processo de começar o primeiro ano do fractal? Porque a primeira edição foi o ano zero. Exatamente. O fractal foi uma ideia feliz e é a prova para mim que quando tu és louco o suficiente de mostrares as tuas ideias ao mundo que há sempre uma pessoa louca para ouvir do outro lado. E foi uma ideia que eu ia o suficiente. O suficiente, nós fomos amigos já, provavelmente há mais de 10 anos. Eu não sou boa a manter datas. Um amigo de longa data, portanto. Exatamente. E nós viajávamos, houve uma altura em que nós viajámos muito juntos e todo o sítio onde nós íamos era tipo, estava a acontecer uma coisa incrível numa cidade pequenina qualquer. Muito mais pequenas do que o Funchal, às vezes. E pensávamos sempre, ah, tem que acontecer, temos que fazer uma coisa dessas no Funchal. E fui ficando numa gaveta que era uma gaveta virtual de Dropbox e de troca de gosto disto e que tal fazermos isto. E o ano passado, no início do ano, no início de 2019, tomei um café com a Sandra Assunção do teatro e disse-lhe, tenho esta ideia. E isto eu gostava de fazer isto acontecer. E eu, na minha inocência, porque eu soube se ela tinha alguma coisa sequer a ver com o assunto e nunca tinha ido com o à vontade com o que eu fui. E disse-lhe, olha, eu gostava de fazer um festival de arte na rua. Ainda tenho-se que é bem, uma definição muito clara para o que é, mas é isto. E ela foliou um ficheirozinho que o oficente tinha feito, com umas propostas assim muito maradas, de passar cinema numas escadas e fazer concertos para 10 pessoas e coisas assim. E ela disse-me, sabes que sou eu que aprovo estas coisas e eu adoro esta ideia, vamos avançar. E tu não fazias ideia que ela aprovou. E toda a gente podia ficar aquela cólica nervosa que dá quando alguém nos diz uma coisa que nós não estamos à espera. Exato. E foi isso que aconteceu. E aconteceu a edição zero o ano passado e que as pessoas gostaram. E foi muito lindo e achei que estávamos a fazer uma coisa muito importante. Não tinha noção que era tão importante. Eu vou ganhando um bocadinho mais noção disso conforme vou falando com as pessoas. Principalmente nesta segunda edição. E para esta segunda edição a responsabilidade já era maior. A nossa rede de contactos foi se estendendo também. Fazia sentido trazer mais pessoas. E conhecemos a Carolina de uma forma estúpida que eu gostava muito que ela contasse porque é ótimo. Carolina Marques, continua. Imagina Marques. Sabem quando estão no Instagram e aparece a perfis sugeridos para seguires? Sim. Pronto. Eu sou nova aqui. Eu nasci na Madeira mas eu não vivia cá. Então quando eu cheguei em julho comecei a ler o jornal, o diário. Comecei a ler, li sobre o Relampada, li sobre várias coisas que aconteciam. Nunca apareceu Fractal no diário, portanto eu não fazia ideia o que é que era. E uma página sugerida era Fractal Funchal Fest. Mas não dava para perceber o que é que era através do Instagram. Tinha umas fotografias tipo amarelas. Muito amaroinhas. Um outro carro amarelo. Flores amarelas. Eu pensei, mas o que é isto? E depois na Biodesia, estamos a preparar a edição 2020. Falem connosco. Eu pensei, pá, mas o que é que é isto? E ao mesmo tempo, já estava com vontade de me mexer aqui no sítio onde eu quero viver, não é? Portanto, queria perceber onde é que eu me podia integrar. E vou ao Google e ponho, Fractal Funchal Fest. O que é que é isto? E aparece, o Festival da Arte Urbana organizado por Carolina Caldeira. E eu, não, eu não fiz nada disto. Ou seja, não. Então, e depois fui perceber, fui ao Instagram perguntar, procurar por Carolina Caldeira e percebi que a Carolina, pronto, o perfil da Carolina era privado, mas na bio dizia que fazia coisas na Mó Funchal. Exatamente. Fui ver o que é que era a Mó Funchal e percebi que tinha a ver com comida e pão. E a minha irmã é pasteleira e eu pensei, ah, devia ligar estas duas coisas. Então comecei a seguir a Mó Funchal. E, curiosamente, a Mó Funchal tinha estado a fazer uma residência no Porto Santo e eu vandalizei uma placa atrás do restaurante onde eles estavam. É sério? E tu não fazia ideia? E eu não fazia ideia, não. Vi uma placa, escrevi na placa e essa placa foi partilhada nas redes, Boé da Vezes, o Jato do Verão. E já agora, por curiosidade, o que é que dizia a placa? Dizia, água com sal faz bem é todo mal. Bom, bom. E eu vi essa placa, escrevi isto, foi tipo em julho e entretanto, foi mesmo nas três áreas do restaurante onde eles estavam. Todos os dias nós passávamos naquela placa e eu achava aquilo tão bonito e tão simples e tão tudo point. E quando eu começo a seguir a Mó, eles veem que era eu e depois foi tipo, ok, olha, então eu adoraria perceber. Então mandei mensagem para o fractal a perguntar, olha, como é que precisam de artistas ou o que é que eu posso fazer? E a Carolina disse, ah, sim, bora reunir. Só que entanto eu ia para as desertas no dia seguinte, então não dava para falar nessa altura. Exato, exato. Também vai falar dessa tua experiência magnífica. Combinámos para a semana seguinte, quando eu voltasse. E depois é tipo, olha, o festival vai acontecer daqui a duas semanas, queres esta rua? Sim, porque não? Porque não. E era a Rua do Sabão inicialmente que tinhas já a ideia proposta? Porque o que é que aconteceu? Nós tínhamos uma proposta para a Rua do Sabão que entretanto caiu. Um outro artista que ia participar connosco e entretanto tinha caído. Se a Carolina não tivesse chegado e não tivesse sido uma comunicação tão fluida e tão duida como foi, não teria acontecido nada na Rua do Sabão. Nós íamos assumir, olha, isto ia acontecer, mas não aconteceu, faz parte e não ia acontecer. Quando falei o primeiro vez com a Carolina, fui logo, marquei lá perto e disse, olha, e o que é que tu vais dizer nesta rua? E ela ficou tipo, como assim a Rua do Sabão? Pronto, porque foi por isso que depois foi criado o sabão lavador. Lavador, sim. É verdade. Perfeito. Queres-me falar, o sabão lavador vem pela proposta que a Carolina te deu? É real, aconteceu a Carolina. Aconteceu, é verdade, é verdade. Portanto, tu criaste isto propositadamente para o fractal, mas o conceito lavador já existia, correto? Sim, sim. O que aconteceu foi, eu já passava pela Rua do Sabão várias vezes porque a minha ligação com casas de banho, lavagens, várias, já está bastante conseguida na minha cabeça. E então, quando eu estava com a Carolina, nós reunimos, ela disse-me, olha, tens esta rua, e depois fomos tendo reuniões no resto do dia, e eu já a pensar a fazer... Já a criar, portanto, não vou precisar se querer dizer. Já estava a fazer... Você disse contigo, inclusive, nesse dia? Sim, 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 sim. Acho que sim, acho que sim, ainda foi. Foi contigo. Não, eu só te conheci quando marcávamos um monte. Exatamente, mas nós tínhamos reunido, eu tinha reunido com a Carolina antes, penso eu, e tu davas a dizer, olha, vou agora com a artista. Sim, sim. Porque, pronto, o sabão, a temática do sabão já era uma coisa que eu andava-lhe bastante entusiasmada, e enquanto estava com a Carolina e a querer já despachar, não é? Tinha que fazer acontecer uma cena em pouquíssimo tempo. Que é uma proposta muito doida, a nossa faz uma coisa em duas semanas. Às vezes até é boa, às vezes até é boa. Sim, sim, na pressão, na pressão, exatamente. Pronto, e então comecei a desenhar coisas na minha cabeça e lembrei-me que em junho do ano passado eu passei por um tanque que estava no meio de uma... Vi essa foto, é verdade. Era assim um tanque no meio de uma paisagem rural. Na verdade era um tanque que eu acho que era para ovelhas, porque eu ouvia as ovelhas tipo longe. Ok. E eu tinha uma tinta amarela, foi umas férias de... deu para fazer um bocadinho de praia longe de Lisboa, na altura eu ainda estava em Lisboa. Então fomos ao Algarve e a caminho de um restaurante eu tinha essa lata de tinta amarela, por acaso, porque a minha mãe pintou uma das partes da casa de amarelo. E para essa viagem foi tipo, o que é que temos em casa? Ok, esta lata. Lata de tinta. Pronto. E então quando passei por aquele tanque, pensei, tenho que dar uma cor a este tanque triste cinzente. Pintei aquilo amarelo, depois pensei, pá, falta aqui qualquer coisa. Ok, lavador. Não sei, passou-me pela cabeça, porque é um tanque lavador, então tipo lavador. E escrevi, fiquei, fotografei e segui com a minha vida. Entendi, aquilo ficou sempre a matutar na minha cabeça. E nessa semana que eu conheci a Carolina, estava a receber mensagens de um amigo meu que tinha visto uns tanques abandonados cá na Madeira, que eu ainda vou lá mexer. É impressionante, então, que as pessoas olham para tanques abandonados e pensam, Carolina, olha, tem uns tanques abandonados aqui. Ele mandou esses tanques e pensava, pá, o que é que eu ponho, o que é que eu ponho, o que eu ponho. E se calhar o lavador era fixe, porque as pessoas lavam, não é? E às vezes lavam as dores, não sei o que é, não é? E pronto. E quando estava com a Carolina, estive a tentar fazer algum projeto na minha cabeça. E no início foi, eu gostava que as pessoas escrevessem as dores delas numa parede e depois eu fosse apagando, para lavar a dor delas. Para lavar a dor. Mas depois pensei, pá, isso vai dar bué de trabalho, vai exigir imensa manutenção, estar sempre a ir lá e não sei o quê. Não, eu vou é criar, de uma forma super simples, como é que elas lavam a dor. E pronto. E criaste o sabão. Sim. Que na verdade é um sabão que lava, não é? E depois as recomendações de utilização é que têm estas tais dicas de promoção da saúde mental. Pronto. Foi assim. Muito interessante. Muito interessante. Como tu vês, ainda tenho o meu. Já usei algumas vezes, mas está aqui dentro ainda. Portanto, o sabão a dor, para o cuidado da mão e do coração. Muito lindo. Dirias que, caroena, caroena do fractal, que... Epá, eu vou olhar para ti e vou dizer caroena, vou olhar para ti e vou dizer caroena, porque vocês vão perceber. Dirias que este sabão vem mesmo a calhar, porque quando tu entras em modo fractal, tu estás completamente a 1000%, a 1000%. Fico completamente imersa nisto. Mas foi muito interessante. A Carolina veio trazer um elemento de discussão muito interessante aqui este ano, à edição do fractal, que foi muito intuitivo. Nós não temos bem um conceito de vamos avançar este ano com esta temática. De tudo. Isso não acontece. Há uma temática muito vasta, que é o amarelo, que nós tentámos fugir um bocadinho este ano, porque também não queríamos sair clichês. Constantemente no amarelo. Não queríamos que as pessoas se lembrassem, que é uma tónica muito importante do que nós fazemos. Exato. Mas não queríamos que fosse a única coisa que as pessoas se lembram. E essencialmente o fractal é uma canção de amor ao Funchal e é isso que nós queremos que seja. E o nosso tema é sempre isso, é muito vasto. Mas este ano aconteceu inadvertidamente a discussão da saúde mental. Sim, é verdade. Que acho que é uma discussão que vem muito à baile este ano, porque toda a gente passou demasiado tempo em casa e as relações ficaram estranhas. E acho que se normalizou muito o falar sobre isto. Sim, faz todo o sentido. Porque também tu fizeste uma instalação no Odinô, que é o Abafat, a Bifat e a Vinhat. Abafat, a Bifat e a Vinhat. Também tem a ver muito com a saúde mental. Nós fomos abordados, o Odinô foi nosso parceiro e foram impecáveis connosco e disseram, façam o que vocês quiserem. E o ano passado, mas entretanto tínhamos falado nesta hipótese de cobrirmos alguma coisa com post-its. Mas parecia-me um bocadinho fútil, parecia-me uma coisa um bocadinho vazia. Fazer uma coisa só pelo seu lado estético, não faria muito sentido para mim. E a conversa daqui da saúde mental, do como é que tu te cuidas e estas instruções de como cuidar-se, da caixinha maravilhosa do Sabonete da Carolina, trouxeram uma discussão muito interessante a esse moral que nós fizemos no Odinô, que era simplesmente lançar a pergunta do como é que vocês cuidam. É tão simples como, como é que vocês estão? Sim, sim. Como é que vocês estão? A pergunta honesta, essa pergunta vinha de uma forma muito honesta, é rara. E eu acho que era importante fazer essa pergunta às pessoas e as pessoas aderiram de uma forma muito bonita e muito honesta. Eu ia cada vez que passava lá no Odinô, eu ficava muito feliz de ver que as pessoas, como aquilo era anónimo e ninguém estava a passar e deixar um bocadinho de temas que ninguém ia saber que era teu, as pessoas participaram muito bem dessa conversa do autocuidado e do que é que fazem para se cuidar. Eu achei muito bonita e acabou por ser um tema muito paralelo e muito teno do fractal deste ano. Eu fiquei muito orgulhosa disso. Algo que as pessoas escreveram que ainda está contigo. Portanto, vocês ficaram com os post-its todos para analisar. Nós ficámos, entretanto, porque acho que é uma conversa que tem que continuar, esta coisa do bem-estar e do autocuidado. Não houve nenhuma assim em particular que tenha ficado, porque todas elas eram muito nestas. Eu achei isso muito bonito, porque eram todas muito sobre o eu, sobre o que eu faço. Eram todas muito ternas, era tudo muito verdadeiro e eu gostei muito disso. Gostei muito disso. O que é que escreveste? Podes revelar? Eu escrevi, sim, eu posso. Há duas coisas que eu faço que eu adoro. Uma delas é o que tu já disse na introdução, que quando eu estou acompanhada por um livro eu sinto-me em boa companhia, então ando sempre com ele. E tomar um banho e ler um livro. Isso é para mim das melhores coisas que eu posso fazer. Um banho de imersão. Fui uma receita. Fui uma receita à qual eu recorri quando as coisas não estavam a correr muito bem, durante a quarentena, por exemplo. Porque me fazia bem. Porque é um ritual de autocuidado e eu acho que quem sabe os seus rituais de autocuidado deve cultivá-los e deve cuidar de si. E tu, o que é que escreveste, Caruana? Olha, eu lembro-me que escrevi várias coisas que eu gostava, tipo, ouvir música, comer um panado com um esparguete, que é tipo a minha comida preferida. Ok. E pronto, várias coisas. Só que no meio é sempre música, 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 música. Porque eu acho que a música tem sempre, sempre, sempre que entrar. Mas eu já não me lembro exatamente da minha resposta. Enchi aquele post-it com várias coisas de música lá no meio. Sim. Mas achei muito bonito porque era muito unificador. Acho que toda a gente se identificava com algumas daquelas coisas que estavam ali. Sim, sim, sim. Independente do momento se foi escrito por ti ou não. Podia deixar lá um bocadinho teu, mas também podias roubar. Sim. Podias roubar um bocadinho outra pessoa. Foi muito confortante para mim ver que aquelas coisas são duas comuns. Vais ver o seu estrelado, vais receber um abraço, vais... Muitas pessoas disseram, por exemplo, que rezavam, que eu achei bonito. Ok. Ok. A forma das pessoas te cuidarem é muito universal. Interessante. É sobre o... Às vezes fazem coisas terapêuticas que nem sabem o que estão a fazer. É verdade. É quase uma meditação que fazem para se acalmarem. Andréia, o que é que tu escreverias? O que é que tu fazes para estares bem? Olha, a conversa foi para ali agora. Atrás das câmaras. O que é que escreverias? É verdade. Vou lançar a pergunta que tínhamos lá que é O que faz de um dia mau um dia bom para ti? Amor. Boa. Fábio. Algo. Ai. Ok. Está ressaca. E o... E o... O senhor ali, Alex, não está. Eu escrevi que via óperas visuais. Essa atual a gente sabia que era tua. É muito... É muito... É muito... Não é? Não é? É a minha tentativa de ser poeta. Não é? Por isso estás cheio de cabelos brancos. Completamente. Quanto há mais poesia, mais cabelos brancos. É isso que estás a dizer. E por falar de música que falamos aqui ainda há pouco, no fractal do ano passado houve concertos, logicamente. Houve concertos. Exatamente. E este ano também houveram, mas de uma maneira diferente. O que é que mudou com esta situação toda do Covid? Certo também que vocês tiveram que se adaptar na pressão também. Tenho a certeza. Para começar, achávamos que não ia acontecer. Porque a nossa proposta, o ano passado, foi em julho. E, em março, nós percebemos que julho seria uma meta inacessível e que nunca iria acontecer. Mas aquela pasta nunca ia ao lado nenhum. E nós tínhamos a aprovação da Câmara para avançar. Portanto, continuámos a pensar como é que podíamos fazer as coisas. Quando as coisas acalmaram um bocadinho, e foi muito tarde no processo. Portanto, o festival aconteceu agora em outubro. E nós decidimos, se calhar, em maio, final de maio, que tínhamos que avançar. Tínhamos noção que as coisas tinham que ser um bocadinho diferentes. Mas isso era um desafio também. Aliás, a comunicação que nós recebemos foi um email que dizia assim. Nós queremos que vocês avancem porque o vosso formato é fora de formato. E é tipo, caramba. Ok. O vosso formato é fora de formato. Uau. E isso é uma responsabilidade enorme. Que é tipo, agora pensem. Sejam criativos. É isso que vocês fazem. E a maioria das pessoas que fui ao Anzeiro, o ano passado, perguntavam-nos, ah, então vocês vão voltar àquelas escadinhas. E nós sabíamos que isso é. Exatamente. É uma coisa que provavelmente vai acontecer daqui a uns 6 ou 7 anos. Que especificamente têm escadas para o pessoal perceber. Eram as escadas na praça do município. Essas escadas que levam da praça do município à Rua do Bispo. Aquelas escadinhas pequeninas. Portanto, ao lado do Museu Café. Exatamente, ao lado do Museu Café. O ano passado, nós tivemos cinema. O Museu Café é petisco. Mas sim, o café do museu. O ano passado foi cinema, tivemos conselhos. Isso tudo aconteceu ali. Nós não podíamos repetir essa fórmula este ano. Uma das razões principais era porque não somos essas pessoas. Nós não queríamos que isso acontecesse. E queríamos levar as pessoas a outros sítios. Porque o facto tal é sobre isso. É levar as pessoas aos lugares onde elas normalmente não vão. Exatamente, para as pessoas passearem pelo Funchau. E descobrirem o Funchau. Sabíamos que, principalmente para a música, teríamos que pensar fora da caixa. Porque um concerto tradicional não poderia voltar a acontecer. Muito poucos de nós foram a concertos este ano. Mas nós tínhamos coisas que nós queríamos mostrar. E quando falámos com a Diana Duarte, propusemos-lhe que fizéssemos num espaço privado, fechado, com uma limitação de pessoas, que era no Jardim da Igreja Inglesa, que é um lugar absolutamente mágico. E que combinou muito lindamente com o projeto que ela tinha. Ela estava muito devagarinho. Já estava. Já está feito. Mas fazia sentido fazer num lugar mais pequeno, num lugar privado. Onde as entradas fossem muito mais limitadas. Mas acho que não se perdeu magia nenhuma. Muito pelo contrário. Acho que se ganhou muito em ter um público muito reduzido. Em ter aquela luz que fusca ao fim do dia. Entretanto, também tínhamos uma coisa que nós queríamos muito mostrar. Estas pessoas confiárem-nos projetos muito queridos para elas. E essa responsabilidade para nós é ótima. A Diana tinha-nos falado sobre o Jardim. E foi tipo, claro que sim. Claro, faz todo sentido também, não é? E por razões pessoais e profissionais, eu sou muito amiga do João Borges. Principalmente pessoais. Eu adoro o João. Quem não, não é? Quem não, quem não. E eu sabia que o álbum dele estava quase a ser lançado. E eu disse, João, nós queremos o teu álbum no Fractal. E inicialmente, ele disse, eu não quero fazer um concerto. Isso não é, não é isso que eu quero fazer. E então, demos-lhe trabalho ao concerto e nós fazemos acontecer. E ele propôs-nos uma listening party. E nós estávamos todos entusiasmados. Entretanto, as coisas mudaram um bocadinho. Covid. E nós pensamos, espera, como é que nós podemos? Eu não quero cancelar isto de tudo. Não vamos cancelar isto. Mas que até não é boa ideia ter muita gente enfiada com headphones num sítio muito bom. Exato, claro que sim. E então falámos com o João, que é super adaptável. E ele disse, fazemos isto online. O que vocês acham? Exato, exato. Em live stream. Em live stream. Que é muito bom, porque é uma coisa que existe durante um tempo e depois desaparece. E fizemos-te uma proposta muito doida, que tu aceitaste, que era... Foi muito jeito filmar o Tiago. Qual é a imagem disto? O que é que soa, o que é que se parece com uma noite romântica com o João Borges? E para mim foi das coisas... Sim, usamos o Tiago com uma camisa tigresa. O Tiago é incrível. O Tiago merece um Oscar pelo trabalho que ele faz. Exato. E estiveste ali a desabituar a camisa lentamente. Foi uma das melhores manhãs do meu ano. Exatamente. Foi uma coisa muito erótica. Foi. E é a tal história. Esta coisa, esta obrigação de nós não estarmos em formato, obriga-nos a pensar fora da caixa. E para mim é um desafio que eu aceito com muita alegria. Portanto, até me sinto um bocadinho mal dizer, mas o Covid até trouxe coisas boas neste caso. Sim, sim. Obrigam-nos muito a pensar fora do contexto normal. E o resultado para mim é de pleno orgulho mesmo. O Covid, apesar de ser uma situação muito complicada, faz com que as pessoas criativas se mexam mais. O próprio relampado em si surgiu durante a quarentena e depois do desconfinamento nós fizemos acontecer. Portanto, o fractal também no formato agora deste primeiro ano oficial também surgiu da quarentena. Sim, acho que marcou a identidade do que é o fractal, obrigou um bocadinho a fincar o pé e dizer, não, nós não somos tradicionais, mas nós estamos aqui, nós existimos na mesma e isso é divertido. E por falar em música, aqui a Carolina Marcos tem um projeto muito giro que também surgiu de uma ideia tua, que é o Bath Stage. Sim. Fala-me do processo, já tinhas, portanto, uma fixação, um amor, uma paixão para as casas de banho ou isso foi surgindo? Foi surgindo. Eu trabalhava num hotel em Lisboa e uma das minhas funções era substituir a governanta nos dias de folga dela que era tipo a pior coisa para mim. Porque eu tinha que entrar nos quartos todos antes das minhas da limpeza. Verificar tudo, depois deixá-las entrar e depois delas fazerem o trabalho delas ter que ir ver. Ou seja, eu confiava nelas, mas porque é que eu tenho que ir ver? Pronto, eu passava muitas horas a olhar para as casas de banho, para os quartos, para dar o ok para a recepção, para os check-ins. E numa dessas vezes eu lembro-me de estar a olhar para uma banheira, porque entretanto em hotelaria tu tens que ter tudo impecável, ou seja, espelhos sem uma dedada. Completamente limpos. Então, pronto, olhava muito para casas de banho e até pensei, devem ter passado aqui muitas pessoas a cantar nesta banheira, tipo toda a gente canta no banho, não é? É verdade. Depois pensei, e se fôssemos o primeiro hotel a fazer concertos em banheiras? E depois isto ficou assim meio marinado, na altura eu estava a estudar publicidade, comecei a estudar publicidade depois desta ideia e comecei a perceber que aquilo era uma ideia criativa. Eu não fazia ideia do que é que era um processo criativo, eu não fazia, não estava dentro desse meio. A minha vida era check-in, check-out, avaliação de equipa, comunicação, eu não sabia o que era ter ideias e fazer acontecer. E depois comecei a ter esse bichinho e pensei, bom, eu vou-me despedir do hotel e vou-me investir então nesta cena da criatividade publicitária. A culpada foi, uma casa de banho do hotel, fez-te despedir do hotel. Sim, mas antes de me despedir... Grande casa de banho. Antes de me despedir eu fiz o... pronto, montei isto, percebi que aquilo era um projeto independente, dei o nome e precisava de um episódio piloto para testar. Claro. Então gravei nessa casa de banho para honrar o local onde ela tinha nascido e porque me dava joia. Mas ainda estavas no hotel? Foi tipo na última semana. Sim, porque parecia talvez um bocado mau. Não, acho que também foi uma questão de honrar o sítio, sabe? Claro, claro. Mesmo que eu me esteja a despedir, ou seja, não hard feelings, ou seja, a minha vida vai continuar e o hotel vai continuar na vida dela. Claro que sim. Agora neste momento não sei como é que está. Mas... Pois é. Gravámos o episódio piloto com o apoio de alguns estagiários da escola onde eu estava a fazer esse curso de criatividade publicitária. Fizemos o primeiro episódio. Pá, correu super mal. Eu não tinha noções nenhumas de produção. Caio trinho nada. Tivemos horas e horas a gravar, nem há aguinhas. Eu fui buscar. É que a minha cabeça estava em todo lado, não é? Exato. Tinhas mil e uma coisas para tratar e para fazer. Quando a câmera perguntava, então, e o que é que tu achas que devemos gravar? Eu nem sequer dei orientações de planos, eu não fazia ideia, porque na minha cabeça era só. Então, ok, já está a acontecer, ok, isto está a acontecer, isto está a acontecer, mas pronto. Então foi assim a primeira experiência e fizemos esse episódio. Depois a equipa não ouvia, não é? Porque aquilo eram estagiários da escola. Sim. E eu estava sozinha nisso. Ou seja, havia uma ideia que tinha forma de andar para a frente, mas eu não tinha os meios. Fui convidada pela UniPlaces na altura, em 2016, para fazer o primeiro festival em casas de banho do mundo. Sim, parece assim uma cena super pomposa. E como é que se chamava o festival? Chamava-se Bad Stage Festival. Ah, Bad Stage Festival. Ok, ok. E foi basicamente aquilo que nós fizemos em Bad Stage Sessions, mas ao vivo. Então, tínhamos uma residência de estudantes, ocupámos a residência de estudantes, em três casas de banho, pusemos vários artistas e estava a ser live streamed para um pátio, tinha uma tela e tudo aquilo que estava a acontecer nas casas de banho estava a ser transmitido na tela. E online também, mas na altura o live stream em 2016 não estava assim a bombar. Exato. Era recém-nascido. Era recém-nascido. E então as pessoas podiam estar no pátio a ver o que se passava ou então podiam ter bilhetes VIP e podiam ir às casas de banho ver. E foi assim muito interessante porque de repente percebes que, mais ou menos como a Carolina estava a falar do fractal, uma boa ideia consegue tomar várias formas dependendo do contexto. Sim, sim. Então foi assim que fizemos o festival e em 2017 foi tipo, ok, então bora, vamos começar a fazer. Fomos atrás de marcas, atrás de patrocínios. E criaste uma equipa também, não é? Sim, não tinha equipante, comecei a ter. Foi assim um processo bastante longo, mas neste momento eu sinto que era preciso também, era preciso batalhar. Porque isso também te dá estaleca para ir acreditando nestas coisas e fazendo com as outras pessoas. E vocês fizeram quantos episódios, relembro-me? Nós já temos 8 e 8, 16. 16 episódios. São duas temporadas. Ok, duas temporadas. E agora queres fazer a terceira temporada? Eu gostaria muito de fazer uma terceira temporada cá. Eu adoraria fazer na Madeira. Não, eu tenho a certeza que eu vou fazer na Madeira. É assim que eu tenho medo. Poxa lá que isso aconteça mesmo porque temos aqui casas de banho muito interessantes. Mas agora que a paixão surgiu à medida que foste fazendo o backstage e agora és aquele tipo de pessoa que quando é convidada para uma casa a primeira coisa que tu fazes é posso ir à casa de banho? Eu nem vou, nem vou tão longe. Quando alguém me diz, a Carolina muitas vezes me diz, ai eu não sei quantos têm uma quinta e eu logo, como é que são as casas de banho? Tira fotos. Ou alguém tem um hostel, como é que são as casas de banho? Porque tens que estar, não é tens que estar, mas acho que é divertido também estar sempre atento ao espaço onde tu estás inserido e isso é válido para tudo. Quer vandalismos, quer gravar, sei lá. Tipo, vê o que é que está à tua volta e o que é que tu podes fazer em relação a isso. Eu achei engraçadíssimo nós entrarmos aqui no Estúdio 21 e a primeira coisa que a Carolina diz assim é, ah, ela já estava à procura da casa de banho. Ah, isto é, mas isto é, mas isto é uma loja. E ela já estava à procura da casa de banho. Mas como é que tu sabes? Muito Carolina. A nossa casa de banho. É muito pequeneta. Eu não faço nada. Mas é engraçado que agora... Podes transformar, podes fazer um vandalismo na casa de banho. Ah, eu adoraria. Ou fica aqui o convite. Ou fica aqui o convite, sim. Podes fazer o vandalismo aqui na casa de banho. Ok, eu trouxe a minha caneta. Ou aqui. Aqui talvez não. Aqui não pode estragar. Exatamente. Mas qualquer coisa, a gente... Olha, se quiseres... Eu trouxe a minha caneta. Se quiseres escrever em alguma coisa, que eu ainda não sei, e nós colocarmos aqui... É uma caneta de giz. É uma caneta de giz. Portanto, ela apaga-se bem. Era giro. Era giro. Era giro. Era giro. Pois é. Mas olha... Muito boa sorte para o backstage. Eu acho muito interessante isso. Eu adoro casas de banho também. Não tenho uma paixão talvez tão grande como tu, mas gosto bastante mesmo. Carolina, tu dirias que o teu processo de... Isto agora falando na escrita, porque tu também escreves para teatro e não só. Também fazes... Não sei se já lançaste algum livro. Não, isso é uma coisa. Mas é um desejo teu. Isso é a minha pergunta. Ui... Eu não... Ainda não... Sabes aquela coisa. Eu acho que a ideia da inspiração é treta. É falsa. Eu acho que simplesmente nunca me sentei tempo suficiente para o fazer. Mas era uma coisa que eu gostava de fazer, sim. Era uma coisa que eu gostava de fazer. Simplesmente não me sentei ainda tempo suficiente para o fazer. Ainda não me regrei e não me obriguei a sentar todos os dias. E o meu método de ser... Isto tem que ser utilizado para isso. Mas tem que ser. Aprendi que tem que ser metódica. Porque senão... Essa coisa de esperar pela inspiração não existe. Pelo menos para mim. Eu acho que tu tens que te alimentar e tu tens que viajar e conhecer pessoas. E também ler outros livros, acredito? Ler outros livros, sem dúvida. Como é que alguém, por exemplo, faz filmes e não vê-se nisso? Completamente. Exatamente. Tens noção de quantos livros é que já leste? Ai... Eu tenho, na minha casa, pelo menos uns mil livros. Ok. Eu provavelmente não os leio tu. Grande biblioteca. Portanto, tens lá um livro. Sim. É a única coisa que vai comigo para todo o lado. Quando eu saio de um sítio e vai comigo... Livros. Eu não sou muito apegada às coisas, mas livros... Ai, criptado aos homens deste transportador. O objeto livre é muito importante para mim. Sim. E não tem que ser uma edição muito bonita, nem nada que se pareça. Muito pelo contrário. Gosto de edições de bolsa, aquelas baratinhas que andam aos tombos na mala. Sim. Mesmo um protótil. Sim. Mas, depois de estar na minha posse, é muito difícil para mim não dar valor ao objeto. É dos poucos objetos que eu valorizo mesmo. Tanto que... Pensei que era o que eu ia trazer hoje, mas ia ser tão óbvio trazer um livro. Sim, é verdade. Era muito óbvio. É verdade. Vocês trouxeram os objetos que vamos falar daqui a pouco. Mas, estavas-me a perguntar do meu método. É trabalhar. É investigar. Investigar, sim. O processo de investigação provavelmente é o que fazes com que o processo não seja tão solitário, dirias? Sim, é lindo. O processo de investigação, para mim, é muito divertido. Principalmente para teatro. Eu acho que a escrita de ficção, para mim, é mais quase um devolver as inspirações para além. Felizmente, tenho tido a oportunidade de trabalhar em teatro e o Baltasar Dias tem-me recebido com muita frequência. Sim, com projetos muito interessantes, já agora, para baixo. E tenho sempre trabalhado com pessoas maravilhosas e é uma honra. Quando alguém me diz, ah, vamos fazer uma coisa no teatro, eu digo, ah, claro que sim, vamos. Só lá ir, é uma alegria imensa para mim. E o processo de escrita para teatro, como não é uma coisa, isto é completamente, eu também me sinto mal, porque sei que há pessoas que estudam isto e eu não o fiz. Isto aconteceu de completa casa, isto cai aos tumbos na minha vida e a primeira vez que eu o fiz eu pensei, que raio de ideia que as pessoas foram tu e de me convidar para fazer isto e não sei fazer isto e nunca fiz. Dias, tens a síndrome de um impostor? Muito. Ah, eu sofro muito desse. Todos os dias é que não tem. Eu sofro muito desse. Acho que só tipo a minha avó é que não tem. Porque no tempo dos avós eles nem tinham tempo para pensar o que é ser impostor ou não. O que é ser impostor, exato. Nós temos bom tempo. Temos. É isso? Para fazer overthinking. Neste caso eu acho que eu sofro constantemente disso, porque eu sei que isto aconteceu por acaso e que se repete porque eu tenho trabalhado com uma equipa que consegue produtos de excelente qualidade e com quem nós temos um... Estavas a falar da coisa do esqueleto e eu sinto que o que eu faço é uma parte e depois eu faço um esqueleto e depois vem alguém e acrescenta o músculo e depois outra pessoa acrescenta a paella, outra pessoa acrescenta a roupa, outra pessoa acrescenta a maquilhagem. E a música? E a música também. Mas do processo de criar estas coisas, para mim, faz sentido fazê-lo da forma como eu tenho feito, com a frequência que eu tenho feito, porque tenho uma grande confiança ao trabalhar com as outras pessoas. E nunca sinto que, apesar do meu processo ser muito isolado e eu adoro a parte em que eu trabalho sozinha, porque normalmente sou eu de pijama na minha casa. Ok. Melhor maneira. Quando os outros se desenham a pintar coisas e a ensaiar, fazer ensaios, eu estou ali na minha cabeça. Com aquela investigação que eu fiz, o meu computador, a minha cabeça e pronto. Mas a parte seguinte, quando saio do meu pijama e aquilo passa a sair, passa para a mão de outra pessoa, para mim é incrível. Esta fase final, nós estamos agora a acabar ensaios, quando eu vejo o ator a dar vida à aquela frase, ainda ontem, nós ontem estivemos a ensaiar e já era tarde e estava cansada e estava frio, mas nós estamos a trabalhar com o Ricardo Brito, que é genial e é quase um monólogo que nós estamos a fazer, é baseado na personagem dele. E eu ouço aquela personagem na minha cabeça quando tu a escrever aquelas falas, mas quando tu vês que é muito melhor do que o que tu pensavas na tua cabeça, para mim é incrível. Eu te sinto muito sortuda, muito feliz de poder fazer estas coisas. Preferes escrever no computador, à mão, ou já experimentaste também escrever na máquina Eu tenho uma máquina de escrever, porque sou um clichê ambulante, claro que sim. Mas é tudo uma outra experiência, acredito. É, mas não é muito prática para mim. Claro. Acho que é muito romântica, muito poética, mas não é uma coisa muito prática para o dia O que eu faço sempre é que ando sempre com três ou quatro bloquinhos diferentes para diferentes coisas, que é uma forma de me organizar no meu caso, e começo por escrever à mão sempre e depois passo para o computador e depois acho que a virtualidade do computador dá-lhe uma dimensão mais séria para mim. É tipo, ok, estás a fazer uma coisa, tem um ficheiro que tem um nome, esta coisa existe. E tu podes enviá-la para outras pessoas, não é só da tua cabeça, não é só a tua caligrafia. Não é mais um diário. E desligas o wi-fi do computador. Sempre, sempre. Tem que ser, não é? Sempre, sempre. Tem que ser, tem que ser. Mas é um processo muito bonito para mim, porque é muito privado. Mas como é, quando é escrita para estas coisas, deixa de ser um processo privado muito depressa, porque passa a mão de outra pessoa logo. E então é muito, muito vibrante, muito vivo. E pergunto a alguém, por exemplo, agora estou a trabalhar com um encenador e eu sinto sempre que não está acabado. Eu acabei, eu entreguei o texto da peça que é para o Natal em Agosto. Só que depois ele já passou para a mão de outras pessoas e está sempre, o ator, por depois em ponto de acrescentar-lhe uma fala. Depois vem-me dizer assim, o que é tu achas da fala? Pode ser. E eu, eu acho que está ótimo, continua. Ah, mas é que o texto é teu. Sim, mas é que ela, pronto, exatamente. Eu percebo o que é que ele faz. Claro, é respeitar a obra inicial. Mas para mim, é muito mais sagrado quando é dito pela voz dele do que quando é uma coisa. Porque ela é uma doutora. Claro, exato. É muito mais sagrado quando é dito por ele do que quando é uma letra preta num papel branco, para mim. É muito mais interessante, ganha muita vida. E, novamente, neste tema da escrita, a Carolina escreve de uma maneira diferente. Tu escreves nas coisas, tu escreves no local, não é? Também escrevo em coisas e em local. Sim, exatamente. Mas eu escrevo sempre. Eu acho que não me lembro de nunca ter escrito, desde que comecei a escrever na escola. Eu lembro-me que a melhor parte da minha jornada em escola era escrever as composições do fim de semana ou das férias da Páscoa. Sempre adorei fazer esse tipo de peças, vá. E mesmo quando trabalhava no hotel, adorava escrever os e-mails aos clientes e respostas. Adorar, portanto, isto é muito, há muito pouca gente que adora escrever e-mails, portanto. Não, mas sabes que quando tu trabalhas numa receção de um hotel ou das a cara para uma marca, é muito importante a escolha das palavras e a forma como tu te conectas com o teu público. E isso vai fazer a diferença. Vai fazer a diferença no check-in, vai fazer a diferença no check-out, vai fazer a diferença nas reviews, obviamente. Claro. Nas tips também, eventualmente. Ou seja, tu tens essa responsabilidade de escolher exatamente a forma como tu comunicas com o teu público. E eu acho que isso é muito importante em todas as áreas. Claro. A comunicação está em todas as áreas e por isso acho que um bom comunicador e um bom escritor, vá, adapta-se a qualquer meio. A Carolina, neste caso, está a fazer teatro, está a escrever mais para teatro. Mas, de certeza, é que se lhe puserem um projeto de guionismo de filme ou até de produção, ela vai fazer exatamente a mesma, vai trazer a mesma magia. Claro. Só uma ideia é o formato da coisa e o fim. E a linguagem. E a linguagem. E vais adaptando as tuas palavras. Eu acho que é isso que eu faço também com a rua. Exatamente. No mundo do vandalismo, neste caso, o vandalismo minhão, como é que tu olhas para um sítio e simplesmente ventas palavras ou estudas o sítio primeiro? Não pensas. É muito esporódio. Eu comecei a fazer na paragem de autocarro, porque em Lisboa os autocarros não funcionam muito bem. A Carriza é um problema e eu tinha comprado uma caneta Posca, que é tipo um marcador, e tinha a caneta na minha mala e fui apanhar o autocarro numa hora de almoço para ir ao dentista. Pai, estava há 40 minutos à espera do autocarro e para atravessar a cidade. 40 minutos foram? 40 minutos. Pai, estava a ser louco. E literalmente virei-me para trás, peguei na caneta e escrevi. Por ti mais vale esperar sentada. É que pode ser por uma pessoa ou pode ser pelo autocarro que era aquilo que estava a conhecer. Exatamente. E comecei a fazer isso e depois pensei, vou encher estas paragens, porque eu estou constantemente à espera de autocarros. A minha vida é estar à espera de autocarros. E então fiz isto. Depois fui a Barcelona no mesmo mês e fiz em espanhol. Em espanhol, sim. Vi essa fotografia. Eu fui a Berlim uns meses depois e escrevi em alemão. E comecei a pensar, se calhar um dia vou ser apanhada e isto não tem graça nenhuma. Mas pronto, vou fazendo. Depois olho para outros sítios e alguma coisa me vem. Essa das Rocks. Eu estava em Etreta. E o Rock? Estava em Etreta, que é uma zona ribeirinha. Não é ribeirinha, mas é tipo uma praia na Normandia, no norte da França. E era uma praia cheia, cheia, cheia de calhaus. Tipo aqui, mas lá não era tão normal. E eu tinha uma caneta que tinha comprado numa loja lá qualquer. E veio-me à cabeça, não sei. You Rock? Não, You Rock. Porque eram muitas. Era como se elas estivessem... You Rock! E pronto, e é assim que normalmente olho para as coisas e o que der dá. Não sei. Fala-me da tua experiência com as desertas. Tu também fizeste lá vandalismo nas desertas. As desertas foi... Bom, eu sou um bocadinho apaixonada por sítios remotos e intocados. Tu tiveste lá 15 dias, correto? 15 dias. Na verdade foram 13. Havia uma ameaça de tempestade, então fomos dois dias depois. Ok. E fiquei em uma estadia. As estadias dos vigilantes da natureza são de 15 em 15 dias. Portanto, de duas em duas semanas eles trocam de equipa. E eu acompanhei uma equipa. E fui para lá... Já sabia que não podia intervir, porque é uma reserva natural. Nem com giz, nem sequer me atrevi a levar giz. E fui para lá fazer uma pesquisa sobre a solidão. Estar com as pessoas que estão isoladas e perceber esse impacto desse isolamento naquelas pessoas em particular. Novamente, saúde mental. Sim, porque toda esta questão do confinamento, das pessoas se sentirem sozinhas, de talvez buscarem e identificar-se na internet. Por exemplo, se tu vives sozinho e estiveste um mês ou dois meses confinado, se calhar o teu escape foi a internet. Então esta hiperconexão versus o isolamento físico é uma coisa que me interessa imenso. Até porque há uns anos para cá eu sinto essa necessidade de me isolar. Talvez porque me proponho sempre a estar tão rodeada de pessoas, a fazer produção de bad stage ou a comunicar para marcas. É sempre um overload de informação e eu sinto a necessidade de me isolar sozinha, de estar sozinha num sítio. Sim, exatamente, claro. E pronto, e as desertas sempre foram assim um sítio idílico, não é? Todas as pessoas que vivem na Madeira têm uma... Há uma janela que dá para as desertas e a pessoa olha para as desertas e ah, as desertas estão ali. E... Mas como é realmente estar lá e isolado do resto? Como é que estás lá? E como é que te sentiste nos primeiros dias? Eu senti-me muita paz. Eu senti-me muita paz. Não me sentia pressionada a nada porque, repara, estás lá sem referências. Não conheces as pessoas, não conheces os sítios, ninguém esteve ali. Portanto, aquilo... Tudo é novo. Então, parece que tens sempre esse entusiasmo de todos os dias vais ver uma coisa nova. Amanhã... Vamos lá até acima do pico e vamos limpar a vereda. Uau, vamos limpar a vereda. Então, tudo era novo. Então, parece que estás sempre com aquela mini moca de entusiasmo da coisa nova. Então, foi muito bom. Houve um dia que eu fiquei sozinha na ilha. Eles foram... Sozinha? Sozinha. Uau, lindo. Eles foram até ao Bugio buscar outra equipa, o resto da equipa. Olha, fica aí a tomar conta da... Ele disse, olha... Pronto, fica assim que eu passei. Não é que também vai acontecer alguma coisa. Vou ficar sozinha durante duas horas na ilha. E foi assim... Foi assim incrível. Era eu e as cabras, porque existem cabras. Sim, sim. E não só aranhas também gigantescas. Não vi as aranhas, porque estão no Castanheiros. Ah, ok. É a parte de cima que eu não cheguei a ir. Ok. Mas foi assim muito, muito, muito interessante. Eu já sabia que não ia poder intervir a escrever coisas, mas ao longo do tempo fui testando os terrenos e perguntar, pá, será que eu consigo fazer alguma coisa? Comecei a introduzir o tema, a dizer que era meio vândala, que fazia isto e aquilo. E houve um dia, eles têm assim uma equipa, uma parte que é uma oficina, e eu perguntei se haveria algum tipo de madeiras ou de tábuas que já tivessem... Estão sensórios, exatamente. Eles disseram, ah, sim, sim, podes, olha, vai para lá, brinca, faz o que tu quiseres. Eu, hum, à casa. E o que é que escreveste? Então, eu queria fazer uma para eles, dedicada a eles, e a deles chamava, dizia, sempre vigilantes, nunca sozinhos. Porque eles estão sempre vigilantes, mas hoje nunca estão sozinhos. E eles puseram assim, à frente da oficina. Fiquei muito contente. E as outras, eu não sabia o que fazer porque, de repente, eu não tive muito tempo para pensar. Então, comecei por pintar. Buscar as tintas que tinha, comecei a lixar e a pintar com cor. E depois, saiu-me naturalmente, escrevi, é permitido mergulhar dentro de si mesmo. Porque, porquê? Porque as cores que eu tinha eram vermelho e branco. E é, tipicamente, cores de aviso, não é? De proibição ou de permissão. Então, escrevi, é permitido mergulhar dentro de si mesmo. E escrevi, deserta, mas não vazia. Eu adoro essa frase. Adoro essa frase. Porque, repara, são lindas desertas, mas elas não estão vazias. Elas estão cheias de vida. Exato. E agora queres ir às selvagens. Eu quero ir às selvagens. E à partida vou contigo. Sim, senhor. E o que é que, respeitativas? Porque agora já não são 15 dias. Não, é um mês. Um mês. Eu quero acompanhar esta transição de equipas. Porque acho que, sendo uma conjunção aleatória de elementos dos vigilantes, é interessante ver como é que cada um, cada grupo se interage. E, portanto, um mês. Um mês. Mas sei que a equipa das selvagens é um bocadinho mais completa, porque tem também a polícia. No caso das desertas não vai polícia. Acho que a dinâmica é um bocado diferente. Mas as ilhas selvagens, no próximo ano, 2021, fazem 50 anos de reserva natural. Sei que existe um planeamento de celebrações ao longo do ano. As expectativas são bastante elevadas, André. Porque acho que é um sítio super bom para se explorar. E mais do que isso, acho que o registro audiovisual de uma vida tão diferente, de uma experiência tão diferente, que faz parte deste grupo de vigilantes da natureza, que, entretanto, é uma profissão importantíssima e que não é assim tão comum. E, pronto, eu acho que é necessário que a nossa geração também esteja atenta a isto. Sim, faz todo o sentido. Claro que sim. Vocês vão à lua ao mês. À lua, é. Sim. Literalmente não. Mas quase, quase, literalmente. É uma lua muito pertinho. Esta conversa está ficando muito boa. Não sei quanto tempo para que estamos. Nenhum. Estamos no limite. Estamos no limite, mas eu ainda quero falar mais um bocadinho das coisas. Carolina. Eu li na página, no perfil da MOA, do Instagram, que és uma sujadora de vestidos profissional. Ah, isso é uma coisa. É uma coisa porque tu sujas muito os seus vestidos. É isso? Sim, eu acho que faz parte da forma como eu vivo. Que é... É verdade. Tu também és a representante da MOA, relações públicas, o que é que fazes lá dentro da MOA? Eu acho que eu sou muito boa vendo coisas em que eu acredito. Ok. É simples. Sim, eu acho que se fosse um produto no qual eu não acreditava, eu nunca era capaz de vendê-lo. Eu não era boa para isso. E és crente da MOA, portanto? Ah, o que a MOA faz é muito importante. É muito... E é tão simples. É tão... É tão real que é... Vender a ideia de boa comida. É quase uma religião. E... E... Esse é o meu papel na MOA. E é uma coisa que eu me orgulho muito. Ahm... E a questão de sujares demasiado os vestidos. Porque, na verdade, é como eu vivo. Eu gosto muito de vestidos. Acho que a maioria das pessoas que me conhece sabe que nem que seja para pintar uma casa eu vou de vestido. Ahm... Quando eu não estou de vestido, as pessoas vão dizer está tudo bem contigo? Hoje está um dia estranho, não é? Ahm... Ou estás muito estrelada, portanto. Ai, muito obrigada. É o meu vestido cósmico. Ahm... E... Mas... Mas eu tenho essa abordagem na vida. Mesmo que não fosse vestido. Se fosse eu andar a sujar de neres, eu ia sujá-las na mesma. Porque eu tenho esse apetite pela vida que é... É para ir, vamos. É para ir à terra. Eu estou de sapatos de verniz, mas vamos. Vamos a isso. É isso, vamos. Estou de vestido, mas... É para pintar a tua casa, a tua sala. Vamos lá pintar. Isso és muito vestido. É para uma espargata bolonhiza. Vamos com uma espargata bolonhiza. Vai sujar. Vamos sujar. Essa é a minha forma de estar na vida. Muito bem. Portanto... Metes as mãos na massa. Eu emocionei-me um bocadinho com essa descrição. Quando vês esta descrição. Com essa descrição dos meus queridos amigos da Mó. É-me muito... É-me muito próxima do coração. Porque eles perceberam muito bem quem é que eu sou. Vocês trouxeram objetos e já vamos falar deles no final desta relampada. Eu quero fazer antes disso um joguinho que é o A Tramas ou Não A Tramas. A Tramas ou Não A Tramas. A Tramas ou Não A Tramas é um joguinho que nós fazemos. Eu escolho alguns regionalismos e vejo se vocês tentam acertar os regionalismos. Vai ser mais complicado aqui para a Carolina Marcos. Mas talvez através, portanto, da palavra, da etimologia da mesma, talvez consigas chegar lá. Vamos ver então se consegues ir a madeirense mesmo ali e tal. Ela também é madeirense. Isso é claro, claro. Mas passaste muito tempo, portanto, sim. Claro, são os dois madeirenses. Afastada. A primeira palavra é guguento. O que é estar guguento? É quando chove e ficas nhanhoso? Nhanhoso... Não. Peganhento. Não, guguento. É gago. Epá, agora com o inverno, com o inverno e o frio, as pessoas às vezes ficam... Preguiça? Não. Ficam doentes? É... Está por aí. É tipo imantado? É tipo... Não, é tipo doente, mas mais específico. Como com a vida? Afagando. Não. É parecido, mas não é. Ah, é tipo... Não é do nariz. É... Da garganta. Exato do quê? E o que é estar com guguento? Roco. Ok. Pode ser, pode ser. Dou o ponto. Ok. Boa. É estar com tosse ou estar com a voz velada. Nunca tinha ouvido isso. Guguento, ok. Guguento. Muito bem. Olha, olha. Muito bem. Sim, sim, sim. Só a 27ª. Ah, sim. Pronto. Está... Está decidido que és mesmo. O que é? Parulanda. Rapaz, muito bom explicar essas coisas. Parulanda. Foi o Nuno Morna que agraciou-me com este livro do vocabulário regional. Parulanda. O que é uma parulanda? É uma conferência. Nós aqui, na Relampada, nós não tivemos agora uma parulanda. Não. Mas podia ter sido. Se fosse uma coisa que corresse... Uma discussão. Tem a ver com parulanda. E, portanto, falar. Tem a ver com fala. Mas é uma... Conferência. É uma conversa. Mas é uma conversa o quê? É uma conversa o quê? É uma discussão. Tipo... Agressão. Que é uma parulanda? Eu ia dizer... Se eu não tivesse a ver com vós, eu ia dizer que era a varanda de um sol tão bom. Parulanda... Ok, olha olha. Tipo varanda, parulanda. Exato só! Parulanda! Está bem. Talvez não vamos a lado nenhum. É uma conversa inútil. Ok... A nossa não foi. A nossa não foi inútil. Portanto nós, não tivemos uma parulanda. Parulanda. O que é, entubiar-se ... Isto é uma coisa que deve dizer-te muito Carmelha Não te entubieste Eu ia dizer, usei-se numa frase O que é entubiar-se? Ficar a borreceria Às vezes quando estou nervoso, às vezes entubio-me Ou às vezes quando estou a escrever, entubio-me A escrever? O que é isto? Não faço ideia É isto e andar no canal Entubiar-se Não Focar? Não Uma pista, André Por favor Pronto, uma pista para isto Portanto, às vezes Na pressa Enganar-se Entubiar-se É enganar-se Ou a escrever ou a falar Enganar-se Entubias-te muito, Carmelha Algumas vezes E quando estás a escrever, riscas Não Não, não riscas Sou aquela pessoa que faz os parentes Ah, a politicamente correta da escrita Se calhar é a única coisa em que eu sou politicamente correta O que é uma coisa ratona? Má Golosa Não, fleira talvez, mas não má O que é uma coisa ratona? Pirosa Por exemplo, o sabão lavador não é ratona Piroso? Não é uma coisa ratona Não, 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 não Uma coisa ratona De má qualidade Rafeira É de má qualidade É, ok Vou dar o ponto É coisa de pouco valor Portanto, o sabão lavador não é uma coisa ratona Claro que não Ok E a última Porque já está a estender-se muito A Andréia já estava aí Ai, já estamos no meio Meu Deus do céu Isto é fácil Vamos ver agora qual vai ser a Esta é a mais fácil Agora vamos ver qual é a primeira De mitado É de propósito Pronto Esta é a minha avó Os olhos é bem De mitado De mito intenção Isso é mesmo De mitado Olha, mas Boa, boa cena E propósito aqui para a palavra guguinto Muito bem Muito bem Guguinto Portanto, a ter voz voada Ou estar com tosse Portanto, para terminarmos o relampada Vocês trouxeram cada um um objeto Queres começar? Tens aí o objeto já à mão Que digamos que é o É o filho É o filho É o filho aqui do nosso pato Que não sei que nome Que nome? Dá um nome agora Andrea Nome ao pato Zeca Zeca Pronto, o pato Pato Zeca E esse é o pato Tem o nome É o pato Bad Stage É o pato Bad Stage Sim É o nosso amuleto Nossa mascote E a mascote magoa-se bastante agora Para ti Coitada da mascote Eu trouxe um passarinho também Que eu adoro andorinhas Ok E coleciono andorinhas E tenho andorinhas nas meias E nem me tinha percebido E então é daquelas coisas Que é tipo É um É um truque fácil Para as pessoas Como eu gosto tanto delas As pessoas veem uma coisa com andorinhas E tipo Ah, olha, vou dar isto à caroelinha Olha que engraçado E esta foi a mais recente Portanto, agora já sei Cada vez que entrar Numa casa de banho fantástica Caroelinha Cada vez que eu ver Uma andorinha Caroelinha Exatamente Exatamente Olha, muito obrigado Então pela vossa presença Aqui na Relampada Obrigada Eu gosto de pássaros também Portanto Fiquei impressionado Portanto Pus pássaros O conjunto de pássaros é o quê? É um bando Um bando Portanto, um bando aqui Temos aqui o Zeca Muito bem Muito fixe Muito obrigado pela vossa presença Espero que tenham gostado Da experiência Tanto como eu gostei A conversa foi muito rica E tenho a certeza Que já ultrapassou das marcas Mas significa que Podemos estar aqui Mais de uma hora A falar Muito sucesso Para os vossos projetos Muito sucesso Feliz ano novo Vai correr tudo bem Em 2021 É isso mesmo Positividade Muito obrigado E até ao próximo Relampada Tchau 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 Tchau